Música Polícia sedeu que identifica suspeito nebezona funcionário GMN Octavio de Oliveira Baseado por acontecimento em uma desconhecido sonacane com funcionário Octavio de Oliveira Comandante Operação Pentel Dili, Inspetor Delphine da Silva, Polícia Serviço Investigação Esquadra Veracruz Hasurona Vítima e Hospital Nacional de Guadaladares Onde justifica o acontecimento em uma hora que a vítima se recupera Polícia continuou a bloquear o proses de investigação em caso de tentativa homicídia Onde também a bucatura suspeito nebezona funcionário GMN Octavio de Oliveira O Partido Operação me informa de que o Partido Investigação Esquadra Veracruz Hasurona Vítima Onde também a vítima não tem condição de recuperação Depois continua o proses de tribunal Onde também a vítima não tem condição de recuperação da saúde Não tem condição de detalhes com a cronologia Onde também tem condição de procurar Enquanto caso tentativa de homicídio acontece E matou-se na terça-feira Mais ou menos tudo que sejam o balão, horas Timor-Leste Nebez resulta vítima Octavio de Oliveira Onde também a vítima não tem condição de terça-feira Ainda também a vítima não tem condição de terça-feira E a providão de atociar as tratamento de hospital nasional do estado Onde também é o número 5 no número Xavier, Justine Anunano, LGMN.